Se a gente acha que o Brasil é corrupto é porque a gente não conhece a Rússia. A Rússia é uma cleptocracia, assim, em níveis jamais vistos, jamais vistos. Você pega todos os ranks de corrupção internacional, assim, o Brasil é tipo, sei lá, 70, 80. A Rússia é 130. É tipo, assim, é um dos últimos colocados. Então, essa é a realidade russa. Aí você vai pro Irã, é uma teocracia. É a ideia do Hamas, implementada num estado inteiro gigante. Tipo, fundamentalismo religioso dominando uma nação de mais de 80 milhões de pessoas. Gigantesca. Aí você vai pra Coreia do Norte, é uma seita de uma família maluca, assim, que conta fantasias que eles ganharam a Copa do Mundo, eles constroem situações apocalípticas, assim, tipo, apocalíptico é pouco. É um negócio completamente maluco. Com uma bomba atômica.